Tem um casal que está viajando o Brasil de bicicleta e eles estão passando aqui pela região de Maringá essa semana, o destino deles eu acho que é a Argentina, e diz que eles estão levando até um cachorrinho, é? Quem encontrou com eles? Bruno Gerrard, coloca a reportagem no ar. Peraí, só um pouquinho, qual o nome completo, deixa eu só pegar o nome completo deles pra gente anotar aqui, beleza? Michelle Lima Pérez. Douglas, Michelle e Bento, o cãozinho que está junto com eles nessa viagem que não é pouca coisa não, Michelle, me diz uma coisa, se saíram de Campinas, que dia? Se saiu dia 18 de fevereiro. Quase um mês de estrada. Já, quase um mês. Agora, vocês estão aqui em Maringá, mas pelo que eu sei é só o começo do trajeto? É só uma parte, pequena parte, né? Qual que é o objetivo? Nosso objetivo é chegar no Ushuaia, o primeiro destino assim é Ushuaia na Argentina. Lá embaixo? Lá embaixo, o fim do mundo. Você me disse, o primeiro destino, quer dizer, tem outro? Vai ter vários ainda. Onde vocês querem passar? A gente quer passar pelo Canadá, que é o nosso trajeto maior um pouquinho, é o Canadá. A gente quer explorar o Canadá, que já era o nosso projeto inicial, né? Quer dizer, vocês vão passar por todos os países aqui da América do Sul, dar a volta até chegar lá em cima. Isso, a gente vai agora, a gente vai até Foz do Iguaçu, Paraguai, a gente quer explorar o Paraguai. Depois a gente vai pegar um pegadocinho da Argentina, vai descer para o Rio Grande do Sul, voltar para o Brasil, porque a gente quer explorar o Rio Grande, passar por Gramado e depois a gente sobra para o Uruguai. O que que dá numa pessoa para ela sair da casa dela e fazer isso? Estresse. É mesmo? É. O cotidiano, né? O dia a dia, assim, acabou gerando muito estresse, muita sobrecarga. E foi onde a gente decidiu dar um rumo, tentar fazer algo que fizesse a gente se sentir vivo novamente. Por enquanto está valendo a pena? Muito a pena, mais do que a gente imaginava. Deixa eu falar aqui um pouquinho com o pessoal desse lado aqui, né? Esses dois aqui, com dois companheiros. Diz uma coisa para mim. Vocês já tinham o Bento e resolveram levar eles juntos? Sim, exatamente. Em nenhum momento a gente pensou na possibilidade de deixar o Bento, de entregar ele para alguém. Desde o início a gente imaginou que a viagem seria com ele. Agora, tem uma bandeira que eles estão levantando também e levando. Inclusive está escrito aqui embaixo, ó. Ciclo Veganos. É isso. Como é que é isso? Qual que é a ideia? Bom, nós somos veganos, né? Então a gente pensou assim, por que não reunir a bandeira do ciclismo e a bandeira do veganismo e divulgar isso para as pessoas, né? Porque é pouquíssimo divulgado. Então, o fato de a gente o dia inteiro estar pedalando, todos os dias, e não ter essa alimentação tradicional, né? Baseado em laticínio e produtos animais, é a gente aproveitar e divulgar. Claro, não, é possível, né? Você se alimentar saudável e conseguir praticar uma atividade física diária. Como é que vocês vão fazer durante o caminho? Você já tem um plano para conseguir levantar esses fundos para sobreviver? Bom, felizmente as pessoas estão ajudando muito, né? A família dos ciclistas são muito solidários. Vê a gente chegando na cidade e já se oferecem a ajudar com hospedagem e tudo. Os carros param na rodovia e oferecem banana para a gente, para se alimentar, água. Então, assim, está sendo muito fácil, realmente. A gente vive o dia de hoje, mas o nosso projeto é explorar o mundo, sim, de bike. E ir até onde a gente puder. Nossa intenção é voltar para o Brasil dentro de 4, 5 anos, né? Mas para revisitar todas as pessoas que estão nos apoiando e que a gente está conseguindo fazer essas conexões. Porque o nosso slogan também é Humanize, né? Para a gente humanizar com pessoas de todos os lugares, de todos os cantos. Então, esse aqui talvez seja o cachorro que mais vai viajar pelo mundo. Ah, bem provável. É bem provável. E ainda participando de tudo isso junto, né? Do veganismo, tudo. Tchau, 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 tchau O que é isso?